E ele está aqui, dizendo que vai fazer e mostrar o caminho, e você conhece o caminho do céu, mas ele quer apresentar hoje para você um caminho, e vai direcionar você para algo aqui na terra, grande, aleluia, olha assim, um carro, lá vinha um carro, e aquele carro vinha para acabar com a tua vida, dentro daquele carro, mas Jesus disse, não, não, porque eu tenho algo na terra com ele, e você não vai, satanás, tirar a vida dele, este acidente, porque eu vou honrar ele na terra, eu vou levar ele para fazer uma obra grande na terra, eu vou abrir o caminho para ele passar, eu vou levar ele às extremidades da terra, porque eu tenho algo com ele, com a casa, dele, com a família dele, meu Deus, a mar e a sobra, a neve, a açúcar, a mente, olha assim Deus abrindo um caminho para ti, um caminho de uma grande vitória, aleluia, 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 o que tu almeja no teu coração, tu é aberto hoje, o caminho, o caminho que vai ser, olha, aquele negócio, vai dar certo, vai, vai dar certo, um negócio, ei, sobre a, olha assim chegando na divisa, aqui no ombro, autoridade chegando ao, glória a Deus, Ele de vós terreno É Deus Remonte-me Diz-se que ele é as Morreram é nada Como Deus Remonte-me Diz-se Chum Fala, meu rei Diz-se Lui-á Diz-se Eu sou grande Lui-á Olha assim eu ando Diz-se 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 Aleluia 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 Diz-se 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 Glória a Deus 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 Amém. Glória, 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 glória. Glória a Deus, aleluia. Santo, 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 Santo. Glória, glória, glória. Aleluia, oh Deus, oh Deus. Santo, 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 Santo Glória a Deus Aleluia a Deus Aleluia a Deus Aleluia a Deus Aleluia saia para fora Glória a Deus Em nome de Jesus Cristo Nazareno Jesus Cristo Nazareno Jesus Cristo Nazareno Glória a Deus Aleluia a Deus Aleluia a Deus Em nome de Jesus Cristo Nazareno Canto é teu nome Jesus Dissolvido Em nome de Jesus Obra de feitiçaria Feitadoria 12 de Marcos De 2001 Saia Seja desolvido Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Cristo de Nazareno Glória a Deus Em nome de Jesus Deus poderão Deus Aleluia a Deus Vai Vai Vem Quando desolvido nada vai ficar Sobe tudo Aleluia Aleluia Você poderá ter desprez Essa vida No nome de Jesus Você poderá colocar Esse câncer Esse câncer Na igreja de Deus Saia Em nome de Jesus Cristo de Nazareno Você não tem autoridade Autoridade é do nome de Jesus Cristo de Nazareno Aleluia Glória a Deus Saia 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 Em nome de Jesus Deus poderoso Aleluia de Jesus Em nome de Jesus Queima 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 Amém 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 Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus E agora Hoje E agora Filma essa mão aqui Filma a mão dela Jesus Glória a Deus Esse é o sinal toda vez que ela colocar a mão Para curar a enfermidade em nome de Jesus Aleluia Aleluia O sinal quando tu versas a tua mão e os dedos ficarem dessa cor Deus está dizendo pra ti assim Vou eu te usar agora Glória Aleluia E tu não vai ter medo de colocar É Glória a Deus Aleluia Aleluia Amém 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 Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Amém 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 Amém